Música Hoje na Academia vamos falar de ética, direito e em especial de comunicação. Palavras referendadas em obras de autores como a dos filósofos Aristóteles e do francês Daniel Bournot, do sociólogo Jürgen Habermans e outros autores que apresentaram discussões sobre o tema. Em debate, a dissertação da Mestre em Comunicação, Nildete Santana de Oliveira. Comunicação e ética no exercício de direito. Dissertação apresentada à Universidade Federal de Rio de Janeiro para a obtenção do título de Mestre em Comunicação, do curso de pós-graduação Estrito Censo, tendo como área de concentração, comunicação e cultura. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, a comunicação e ética no exercício de direito, convidamos Paulo Cardoso de Oliveira, Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco e João Paulo Toder Nogueira, Doutorando em Direito Público pela Universidade del Museu Social Argentino. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. E, claro, de forma não diferente, a professora Nildete, a quem eu já quero aqui pedir para que faça, então, a apresentação do seu trabalho. Obrigado. O meu trabalho de mestrado, a minha dissertação, é comunicação e ética no exercício do direito. Essas três perspectivas, a comunicação, a ética e o direito, elas são de fundamental importância. Então, nós tratamos no nosso trabalho sobre a ética e sua manifestação, sobre a questão da memória, a manifestação da memória e a reconstrução da ética na manifestação da memória. Tratamos da questão histórica da ética, de alguns pensadores importantes, que suas opiniões influenciaram e influenciam todos os pensadores da ética até os dias atuais. Também tratamos sobre a comunicação e a evolução da própria comunicação, a democracia, a cidadania e a ética, porque esses valores estão interligados para o exercício da cidadania e para o exercício do direito, e a comunicação e ética e ética e direito. Então, o objetivo do nosso trabalho é estudar e foi evidenciar as informações teóricas relativas à obrigatoriedade de informação que possuem os operadores do direito. A Constituição Federal, no artigo 93, prevê a publicidade dos atos jurídicos. Com base nisso, todas as informações do processo devem ser prestadas pelos operadores do direito e pensadores do direito, sejam eles os advogados, os juízes, os promotores e os auxiliares da justiça. Dentro dessa perspectiva, o trabalho também realizou uma pesquisa de campo, entrevistando diversos atores do âmbito jurídico, desembargadores, juízes, advogados, promotores, defensores públicos, no sentido de identificar a presença da ética no exercício da profissão para aqueles profissionais entrevistados e o sentimento deles com relação à presença da ética na própria relação com outros profissionais e com o mundo do direito. A ética e sua manifestação. A ética se manifesta de diversas formas e em diversos momentos históricos com as suas devidas peculiaridades. A manifestação da ética, muitas vezes, ela não é feita de forma consciente, de forma a ter uma preocupação com a ética. A manifestação da memória de cada um, do indivíduo e da sociedade, atualmente, ela é realizada de forma diversa da que acontecia há algum tempo atrás. Então, na antiguidade, essa memória só era preservada e manifestada através do Estado, da igreja e das famílias das classes mais favorecidas. Na atualidade, essa memória, ela pode ser manifestada por qualquer indivíduo, especialmente pela facilidade dos meios de comunicação, máquina fotográfica, celular, internet, dentre outros. Então, essa manifestação da memória que ocorria de forma individualizada, hoje ela ocorre de forma coletiva. A memória e o uso da ética na sua manifestação. Quando da manifestação da memória, naturalmente, o ser humano imprime a questão emocional. Então, diversos momentos de acontecimento da vida de cada um de nós, a gente guarda ou não de acordo com aquela emoção. E a emoção vai fazer com que o ser humano, o indivíduo, ele não guarde uma verdade real, exatamente o acontecimento, mas uma verdade também sentida, uma verdade também vivida. E a cada momento da reprodução dessa memória, é um novo sentimento que vai surgir. Então, se o ator daquele momento de manifestação da memória está num momento ruim, ele pode deixar esse sentimento atual se manifestar numa memória que ele possua. Ou se ele também está vivendo um momento muito bom, ele pode deixar esse momento interferir numa memória que tenha acontecido. Por isso, as pessoas hoje procuram guardar provas, fotografias, dessa manifestação do passado, para que possa trazer de forma mais real para o presente. A memória, ela é reconstruída, não só pelo indivíduo, mas também pela sociedade. Então, é importante destacar que a memória tenta recuperar o dado e reconstruído e reconstrói o já constituído, existindo uma constante reconstrução do mesmo fato. Para Polaco, a distinção entre história e memória coletiva se dá de forma específica, como essas duas formas de memória são concebidas. Então, cada um trabalha o material do passado de forma específica. A história coloca acima dos grupos, ou melhor, ela os vê de forma consciente, coletiva. Em suma, o que está em jogo é qual a concepção ou não da consciência coletiva, entendendo-se por memória coletiva, o passado que se perpetuou ou ainda vive nesta consciência. A história não diz respeito aos homens enquanto elementos vivos e depositários de lembranças do passado. Essa lembrança do passado individual fica numa memória individualizada ou numa memória específica de um determinado grupo, e não numa memória histórica, numa memória de uma determinada coletividade. Para essa reconstrução da memória, é necessário, especialmente para quem reproduz essa memória de forma técnica, de forma científica, e para os meios de comunicação, é imprescindível a utilização da ética. Porque uma informação repassada por um meio de comunicação, ela tem um poder devastador de criar algo ruim, ou ela pode também ter um poder de construir algo para toda a sociedade. Ao passo que uma memória individualizada, ela não tem todo esse poder. Ela tem o poder na vida do indivíduo e, por vezes, na vida do grupo. Mas ela não tem tanto poder na vida da coletividade. Então, dentro desse patamar, a ética ressurge como possibilidade real e revolucionária, tendo como escopo a garantia e a existência de pensamentos diversos com uma ética coletiva. No nosso trabalho, a gente tratou também sobre as diversas perspectivas da ética. A ética de Platão, que cultivava as virtudes, que cultivava o bem em detrimento do mal, e que entendia que os homens que cultivavam o bem, que possuíssem essas virtudes, essas qualidades, seriam esses homens que estariam aptos a governar o Estado, a propiciar a democracia e o bem comum, que é o que especificamente visa a ética. A ética despiosa já visava a razão e o desejo. E, assim, diversos pensadores manifestam sua opinião. Os sofistas já defendiam a ética do prazer, da ética do prazer individualizado. A comunicação e sua evolução. A comunicação é inerente ao ser humano. Então, desde os primórdios que existe comunicação. A comunicação era feita pelos povos primitivos com sinais de fumaça, sinais de tambores, ou a comunicação propriamente falada. Então, diversas populações, diversos povos, fazem esse registro da comunicação inicialmente falada, e depois através de outros símbolos e outros signos. A própria Bíblia traz uma concepção de comunicação. Logo após o dilúvio, os homens resolveram construir uma torre para caso houvesse um novo dilúvio. E, como na Bíblia diz que Deus informou que não haveria um outro dilúvio, o que Deus fez? Deus distribuiu para aquelas pessoas que estavam ali diversas línguas. E essas línguas, como não eram entendidas por todos aqueles que estavam ali presentes, criou, na verdade, uma confusão e uma cisão. E aquele grupo maior se separou, formando diversos grupos menores, em função daquela comunicação existente, de que um determinado grupo se identificava com aquela linguagem. A evolução da comunicação passa por diversos aspectos. O surgimento do telefone, o surgimento da própria revolução industrial, o surgimento, recentemente, da internet, com diversas perspectivas e novas mídias. A comunicação, por ser inerente ao ser humano, ela faz parte do nosso dia a dia. E o nosso trabalho quis investigar justamente isso. Essa comunicação que existe no dia a dia e essa comunicação necessária para a transmissão do conhecimento do direito, através dos operadores do direito, com a utilização ou não da ética. Essa comunicação, ela é feita naturalmente de forma argumentativa. E os argumentos são mais facilmente utilizados quando você identifica o grupo, porque o grupo possui elementos e características próprias, mas serem mais fáceis de serem inseridos no discurso de quem está levando a comunicação. Quando você faz um discurso para diversos grupos, esse discurso, ele tem que ser mais aberto, mais amplo, para que ele possa efetivamente atingir todos esses interlocutores. A comunicação, então, pode e geralmente serve a grupos. É preciso tomar cuidado para que esses grupos não sejam apenas grupos dominantes e que outros grupos não tenham a perspectiva e a possibilidade de exercer essa sua comunicação. Democracia, cidadania e ética. Na atualidade, a gente vive no Estado democrático de direito. A democracia atual não faz parte mais somente de uma democracia local. É uma democracia que se expõe também ao mundo. E a cidadania, ainda mais. Com a globalização, o cidadão hoje não é apenas aquele que é identificado com o Estado, mas ele quer ser um cidadão do mundo, por conta de toda essa comunicação, essa facilidade de trânsito entre as pessoas e o conhecimento. Diante de tudo isso, a ética se faz fundamental para que, dentro dessa comunicação do Estado democrático de direito e da cidadania exercida por cada cidadão, por cada um de nós, o exercício dela possa ser feito de forma plena, valorizando o indivíduo e também o grupo e também a comunidade. Agradeço a professora Nildete. Daqui um pouquinho nós vamos já para a fase de debates. Por ora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. E lembre que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia.stf.jus.br. Nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já! Hoje, o Academia debate a dissertação Comunicação e Ética no Exercício de Direito. Estudo de Nildete Santana de Oliveira, Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os convidados do programa são Paulo Cardoso de Oliveira, Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco e João Paulo Todd Nogueira, Doutorando em Direito Público pela Universidade del Museu Social Argentino, a UMSA. Bem, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, nós vamos conferir, conhecer algumas das últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Os Rituais Judiciários e o Princípio da Oralidade Construção da Verdade no Processo Civil Brasileiro Autora, Bárbara Gomes Lupete Batista Editora, Sérgio Antônio Fabris Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental Uma Visão Crítica Autor, Frederico Barbosa Gomes Editora, Fórum Bem, vamos dar início então ao debate. Eu peço ao professor Paulo Cardoso que faça então as primeiras considerações acerca do trabalho da professora Nildete. Muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de agradecer à TV Justiça, em especial à professora Nildete, pela oportunidade de estar aqui ao lado do professor João Paulo e pelo privilégio de ter aqui participado dessa sessão maravilhosa que foi feita agora, em que a professora conseguiu reunir em poucos minutos um trabalho extremamente complexo, trabalho difícil, trabalho que desperta muitas paixões e que, na verdade, ele é um trabalho que é daqueles que foge à lógica, que não são trabalhos para serem colocados em estante. E eu realmente procurei, eu pensar na formulação das questões a trazer hoje, eu passei a pensar como é que nós poderíamos utilizar o trabalho da professora no sentido de explicar fenômenos que nós estamos vendo acontecendo no nosso dia a dia. Eu trago aqui, relembro aos senhores, que foi sancionada em novembro de 2011, duas leis que parecem ter relação direta com a problemática apresentada para a professora Nildete, que é a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, e a que instituiu a Comissão da Verdade, que é a Lei 12.528 de 2011. Eu vou centrar o meu questionamento na lei que trata da Comissão da Verdade, especialmente porque essa lei que foi criada para investigar violações a direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, despertou uma reação muito grande que nós estamos vendo na imprensa, no correr dos dias, por parte dos militares, que, na verdade, entendem que consideram um ato inconsequente de revanchismo e um afronto à lei da amnistia. Evidentemente que é um assunto extremamente polêmico, um assunto difícil de ser tratado, mas me parece que o foro ideal para se tratar é aqui, na academia, onde a gente pode ver esse assunto, a gente pode analisar de maneira desprovida de qualquer paixão, de maneira neutra, equilibrada. Então, eu gostaria que a professora Nildete, ante o expulso do seu trabalho, fizesse um breve comentário procurando estabelecer as ligações do seu tema com essa polêmica que nós estamos vendo hoje, especial essa questão da Comissão da Verdade. Muito obrigada, professor, pelos comentários. E, realmente, é um assunto que tem intrigado a sociedade e tem sido um assunto de debate, não só pelos militares, mas por parte de toda a sociedade civil. E a Comissão da Verdade, ela vem justamente com o objetivo e com o sentido de recuperar uma determinada memória, uma memória que foi escondida e uma memória violenta de um período de ditadura militar. Nós vivemos durante esse período um pouco mais de 20 anos e diversas pessoas tiveram sua vida cesseada, sua liberdade cesseada. Alguns foram torturados e sobreviveram, outros não. Mas eu acho que o pior desses acontecimentos é que muitos desses casos não se sabe exatamente o que aconteceu. E os familiares têm esse direito de saber. Embora tenha sido aprovada a lei da anistia, eu entendo que a recuperação dessa memória e, partindo da questão ética, é fundamental, tanto para os próprios militares como para a sociedade civil. Claro, de forma mais grandiosa para a sociedade civil. Essa reação dos militares, a gente observa que é uma reação de grupo, uma reação natural do próprio grupo. Os militares, como a maioria das categorias, possuem um código próprio de ética. E nesse código de ética, fala da questão da preservação da verdade, fala da questão da preservação do grupo, da identidade do grupo e da manutenção dos valores do grupo. Talvez essas pessoas que estejam hoje se rebelando contra essa comissão da verdade, contra, na verdade, a composição dela, porque ainda não foi composta, a presidente Dilma ainda vai indicar quem são esses componentes da comissão da verdade. Entretanto, essa manifestação de alguns militares que estão promovendo é no sentido de que eles têm o receio, segundo eles, de que apenas participem dessa comissão pessoas ligadas aos direitos humanos, à defesa dos direitos humanos, e, por isso, eles não ficariam representados. Segundo ele, ouviria somente uma parte da história, quando, na verdade, a história tem várias partes ou várias versões. Essa preservação da identidade do grupo e essa tentativa de não exposição da memória é um receio natural do grupo, porque a comodidade do que acontece, do que se conhece, é muito bom. O novo sempre traz medo, sempre traz receio e sempre traz conturbações, especialmente para as pessoas mais conservadoras, que é, efetivamente, o foco comumente dos militares. A gente sabe que tem algumas pessoas que são militares, mas que discordam desse segredo eterno. É necessário que a sociedade tome conhecimento disso. E esse conhecimento vai valorizar a democracia, vai valorizar a cidadania e também vai valorizar a ética, mesmo que, eventualmente ou pontualmente, algum militar seja atingido em função disso. Mas, como existe a lei da anistia, hoje não se fala em punição, como aconteceu em diversos outros países que passaram por um momento de golpe militar, como o Chile e tantos outros, inclusive aqui na América do Sul. Então, eu creio que essa identificação é justamente essa proteção que alguns militares estão fazendo em função dessa proteção da ética do grupo, da preservação, da manutenção do grupo, com receio de que surja algo novo que possa, efetivamente, desmoralizá-las. Eu acho que o próprio acontecimento já traz, por si só, uma mácula infeliz para os militares. Entretanto, com a recuperação da democracia, com o fortalecimento das instituições democráticas brasileiras, isso é imprescindível que ocorra. Isso vai valorizar a ética de toda a comunidade e não apenas uma ética de grupo, uma democracia de grupo ou uma proteção específica de um determinado grupo. Muito obrigado. Professor Toder. Bom, faço minhas palavras do professor Paulo Cardoso e agradeço não só a questão de estar aqui hoje na TV Justiça e ao convido da professora Nildete, mas também por haver esse espaço à sociedade em que se pode debater temas de tanta repercussão e de tantos interesses. Bom, já aproveitando o ensejo dessa explanação, eu gostaria de saber qual seria o pensamento da professora no caso quando se trata da ética como ferramenta de manipulação. E vamos tomar um paralelo, uma vez que o universo jurídico possui diversos signos, insígnias ou até mesmo ideias, que no caso a gente denomina como princípios. Esse tem moralidade, eticidade, dentre N outras, né? E eu costumo dizer para os próprios alunos que a ética, não diferentemente da justiça, ela possui uma roupagem que é conveniente para determinadas épocas. Ou seja, a cada época, se pegarmos a história do Brasil ou a história do mundo em si, podemos dividir em frações em que a ética era interpretada de uma forma e passou a ter outra interpretação. E aí eu gostaria de já fazer um paralelo o quê? Aquela dicotomia entre CNJ e também os próprios corredores internos tribunais. Ou seja, onde se seria a ética como ferramenta de manipulação nessa dicotomia? É uma questão também bastante atual, uma questão importante. Muito obrigada pelas colocações. O que a gente verifica? Que no exercício do direito, como a obrigatoriedade dessa comunicação, Então, muitas vezes essa comunicação, ela é feita utilizando nomenclaturas e determinadas terminologias próprias do direito. Isso dificulta um pouco o entendimento da população de uma forma geral, né? Porque não tem esse conhecimento técnico. A questão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, na atualidade, encampado pela ministra, eu acredito que seja exatamente uma quebra de um paradigma. A paradigma da proteção específica de um grupo. E essa quebra de paradigma, esse discurso de comunicação que a ministra tem tentado fazer, muitas vezes os próprios atores daquele grupo se ofendem e fizeram manifestos, não concordando com algumas manifestações da ministra. No entanto, nós sabemos que o poder judiciário não está todo comprometido, não seria isso. Mas existem pessoas comprometidas, digamos assim, não com o lado virtuoso, que Platão dizia, não com o bem, não voltado para o bem comum, para o exercício da magistratura, mas voltado para interesses particulares e interesses exclusos. Então, é necessário que se quebre paradigma, que a forma e o discurso da comunicação seja utilizado com ética no sentido de transmitir o que de fato está acontecendo. Então, os juízes são seres humanos, como nós, são cidadãos de direitos e deveres, com obrigações e com direitos. Ele tem direitos que devem ser respeitados, mas eles também devem cumprir suas obrigações. E essas obrigações, especificamente no que diz respeito a... Porque os magistrados têm se manifestado no sentido de que o CNJ não precisa fazer essa fiscalização porque existem corrigidorias. Só que as corrigidorias, elas têm incidência sobre os juízes e não diretamente sobre os desembargadores. Os desembargadores vão fazer a própria fiscalização deles, então o CNJ agiria nesse sentido. E nesse sentido, eu creio que existe muita ética na transparência dessas informações. Embora exista aí uma disputa dentro do mesmo grupo, essa disputa é sempre necessária para se quebrar paradigmas, paradigmas antigos, para se criar novas metodologias de comunicação e surgimento de novas perspectivas no sentido, inclusive, de melhoria da própria classe. É nesse sentido que eu vejo essa participação. Então, professora Nildete, quando a senhora se refere à ministra, seria a ministra Eliana Calmon. Eliana Calmon. Isso, só para a gente esclarecer aqui. Bem, eu agradeço a participação do professor Toddy aqui no programa Academia, bem como também do professor Paulo e, claro, a professora Nildete, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser apresentado aqui. E lembro que você também pode participar e expor aqui o seu trabalho. Para isso, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia, arroba stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus